O Grupo Super Cérebro é uma rede de franquias de educação. Nós temos como objetivo principal trabalhar habilidades cognitivas e socioemocionais. Então os nossos jogos foram criteriosamente escolhidos. O Método Super Cérebro é uma franquia educacional que é um sucesso em todo o Brasil. Estamos com mais de 200 unidades, atuamos em diversas escolas e para nós é um motivo de orgulho muito grande. Grupo Super Cérebro, franquia educacional, a franquia de educação que mais cresce no Brasil.